Não pode, de forma nenhuma, a rádio, essa TV, o mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porque, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV, o mundo maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, meus queridos telespectadores da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa, Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. E contando, logicamente, com a honrosa colaboração de vocês para retirada de dúvidas. Eu tenho recebido muitas mensagens pelo Facebook. Pode enviar, quem tiver integrado o nosso Facebook. Pode entrar também no site da RW Turismo. Lá você vai encontrar um local específico para as nossas comunicações, os nossos recados. A Vanda e a Márcia passarão para mim. O Abrindo a Bíblia, também com a Fernandinha lá em Puan. E nós não perderemos o contato. Muita gente que tem nos acompanhado. Nós agradecemos. O nosso programa, Abrindo a Bíblia, tem sido muito, muito assistido, graças a Deus. E nós esperamos continuar contando com a confiança de vocês. Neste trabalho que é feito com muito amor, com muita humildade. Sem nenhuma pretensão, volto a lembrar de mudar o conceito religioso de qualquer pessoa. O caminho que você tem para Deus, continue nele. Seja muito feliz e seja autêntico. É isso que importa. Só o amor de Jesus pode nos unir sempre. Eu gostaria de iniciar uns programas agora mais diferentes, não fugindo da nossa ótica, mas a gente fala tanto de Israel, a gente fala tanto da história de Jesus, do Evangelho, de Moisés. E nós gostaríamos de colocar para vocês alguns pontos que são importantes para que nós possamos entender melhor a mensagem de Jesus. Então, hoje, vocês já sabem, já falei algumas vezes aqui, mas desde o ano 2000, que eu vou a Israel. Eu tenho conhecimento do idioma, eu continuo ainda intercâmbio com programas de conversação em hebraico, com escolas de Israel, e eu gostaria de ajudar você a entender melhor esse processo. Porque hoje eu conheço Israel também enquanto conheço minha cidade. Graças a Deus. Nós sempre visitamos Israel, desde Ilhati, que é o extremo sul, se você pegar Israel, o mapa dele é uma extensão de 500 quilômetros de norte a sul, mas, de qualquer forma, lateralmente, tem lugar que você pode atravessar em 10 minutos. Então, é um país pequeno, menor do que o menor estado do Brasil, mas que tem uma riqueza espiritual incalculável. Eu queria fazer com que você pudesse se sentir mais familiarizado com tudo isso. Então, eu vou começar falando de algumas situações de Israel que vale a pena a gente conversar, sobre tudo sobre as montanhas, os montes. O salmo, o salmista, ou seja, Davi, fala da sagrada montanha do Senhor. Não é que a montanha seja sagrada, não é que o monte seja sagrado, mas o fato de Deus ter marcado aquele lugar com alguma coisa, ele passa a ser um monte santo, como muita gente considera, ou kadosh, como se diz em hebraico. Então, nós vamos falar de algumas regiões de Israel, que é importante para você conhecer, mas a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Josué, dos profetas, são histórias que estão disseminadas em uma geografia desorganizada, que os nomes já mudaram, muitos nomes não são mais o mesmo. E nós não temos condições, muitas vezes, de entender um trecho, ou um versículo da primeira aliança, ou da segunda, porque nós, muitas vezes, não sabemos nem de que ele está falando. Por exemplo, todo mundo que vai a Israel vai visitar o local do batismo de Jesus e vai para Iardemite, que é uma parte do rio Jordão, que fica no sangradouro do mar da Galiléia. Só que aquela região ali, Jesus, segundo o evangelho de Marcos e os outros evangelistas, o batismo de Jesus não aconteceu na Galiléia. O batismo de Jesus aconteceu na Judéia. Mas hoje as pessoas chegam na Galiléia, nesse local chamado Iardenite, que fica ali pertinho do mar da Galiléia, do sangrador, e fala que ali é o local do batismo de Jesus. Muita gente se batiza ali, hoje, como se fosse aquele local, mas, na verdade, o batismo de Jesus aconteceu numa região da Judéia chamada Betânia. A palavra Betânia, Beit e Ani, são duas palavras que significam pobre. Então, Beit é casa, e Ani, pobre, casa do pobre, Betânia. Existem duas Betânias. A Betânia vizinha ao mundo das Oliveiras e de Jerusalém, que era a cidade de Lázaro, Marta e Maria, perto do local onde Jesus ia muito, de acordo com os evangelistas, e perto de Jerusalém. Essa é uma Betânia, é a Betânia cidade que você vê hoje, que pertence à Cisjordânia. E a outra Betânia é a Betânia de Jericó, que fica nas proximidades, ou seja, na planície do Jordão, ou no vale do Jordão, perto de Jericó. Então, observe que quando você está lá em Ardenite, na Galiléia, muita gente vai a Israel e pensa que foi o local do batismo de Jesus. E não foi. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão, até João, a fim de ser batizado. Mas João tentava dissuadir-o, dizendo, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti. Então, ele veio da Galiléia ao Jordão, até João. João batizava ali, próximo, João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, não tinha nada com Galiléia. Galiléia fica ao norte. Se você pegar o mapa de Israel, entra no Google, que hoje é muito fácil, você vai ver que o extremo norte, onde fica o Monte Hermon, onde fica a Nascente do Jordão, onde fica a Cesaréia de Filipe, ali é Galiléia, a Alta Galiléia. Mas ele tem a Baixa Galiléia, Cafarnaum, Tabô, Caná, Nazaré, toda aquela região da cidade de Migdala, de Maria de Madalena, Tábiga, o local, o Mensa Cristo, onde Jesus escolheu os discípulos, e Cafarnaum, onde ele iniciou o seu ministério. Tudo isso é Galiléia. Porque no tempo de Jesus, existia o que nós chamamos de Palestina, que hoje Palestina, são assentamentos árabes. No tempo de Jesus, Palestina era a região onde estavam assentados judeus, galileus e samaritanos. Então, é preciso que a gente volte um pouco no tempo para entender tudo isso. Então, eu estou tentando ver se eu consigo situar você. E você pode fazer perguntas, porque às vezes eu posso dizer alguma coisa aqui que não ficou muito claro. Mande suas mensagens, mande para o site da RW, mande para Fernandinha em Puan sobre o site do Abrindo a Bíblia, ou diretamente com a TV Mundo Maior, que você entrando no programa Abrindo a Bíblia, você vai encontrar lá meios de se comunicar com a equipe e a produção do programa, e nós poderemos trocar ideias sobre isso. Eu terei imenso prazer de situar você nesses caminhos indispensáveis para um reencontro com Jesus. Então, você vê aqui que naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque o rei do céu está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías, voz do que clama no deserto. João usava uma roupa de pelos de camelo, um cinturão de couro. Seu alimento consistia de gafanhoto, e etc, etc. Aí ele diz assim, então, vieram até ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. O rito da imersão que João utilizava era um rito que ele aprendeu com os essênios, porque Jesus, não existem provas que Jesus tenha vivido com os essênios, mas João sim. João conviveu com eles e aprendeu o batismo de imersão que vem da chamada ablução, que é um princípio judaico de pureza, que os essênios utilizavam muito, porque você chega hoje lá em Currã, no lado ocidental do Rio Jordão, e ali você encontra toda uma ruína dos essênios, e ali você encontra muitos tanques de imersão que chama Mikve, em hebraico, e o povo ou a comunidade dos essênios utilizava muito isso. Então, João saiu dali e usou isso como símbolo da mudança ou da chamada nova mudança de conceitos que ele passou a aplicar naquilo que se chamava o batismo, a filiação a uma nova filosofia que levasse ao encontro de Jesus. Nós não temos mais tempo, vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, que no minuto nós estaremos de volta. Até já, se Deus quiser. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto